Oi, oi, um, dois, três Oi, oi, mamães, papais, né, que estão aí me assistindo falar mais um pouquinho sobre autismo hoje e o tema que eu quero abordar hoje é sobre a importância de participar de cursos, palestras, rodas de conversa, enfim, né tudo a respeito de autismo eu assim que eu soube, né, que eu tive diagnóstico do meu filho de autismo autismo leve ele tem, né eu já comecei, né, eu soube de uma palestra que aconteceria numa universidade aqui na minha cidade e eu fui e era com a Mayra Gaiato que eu nem conhecia nem sabia quem era, fiquei conhecendo lá depois, claro, né comecei a assistir os vídeos dela, né, me inscrevi no canal dela e foi bem bacana, assim e até, inclusive, ganhei essa camiseta nesse dia que fala assim, autismo é parte desse mundo, não um mundo à parte foi a primeira palestra que eu participei foi bem bacana, pude tirar muitas dúvidas, a gente aprende muito né, então tava representantes da AMA, aqui da minha cidade e tava a Mayra Gaiato e tinha também um casal que eles ajudaram, né, a organizar todo esse encontro e esse casal também tinha um filho autista um pouquinho mais velho que o meu filho e que já estava há, sei lá, um ano e meio quase dois anos, eu acho, fazendo tinha entrado com intervenção e o menino tinha evoluído muito, muito, muito então foi bem bacana, assim, foi tudo bacana, né desde eu ouvi os representantes da AMA como eu ouvi os pais desse menino falando, né, compartilhando sobre as experiências e sobre o sucesso, né, de todas as terapias, enfim ele fazia o ABBA, aí eu comecei a fazer o ABBA, né foi a gente que eu conheci, que eu nem sabia o que era o ABBA a gente que vive fora desse mundo, nem tem ideia, né e aí foi onde que eu fui atrás, pra fazer o ABBA e, enfim, eu aprendi muitas coisas aí depois desse curso que eu fui ah, também lá eu conheci a prof, a fisioterapeuta que, né, onde meu filho até hoje faz a ecoterapia então, é, permite, né, você entrar nesse mundo tanto conhecer pessoas que, né, vão poder, profissionais que vão poder te ajudar como também de você saber a respeito e se inteirar a respeito do assunto, né, sobre o autismo que é, de fato, né, bem como diz essa camiseta autismo é parte desse mundo e não um mundo à parte autismo é mesmo parte desse mundo eu, eu fico pensando como que antes, né, do Benício deu o diagnóstico do Benício eu me considero ter uma pessoa, né, que leio bastante não sou uma pessoa tão ignorante, né, até só informada eu gosto de informar a respeito de tudo e eu nunca tinha lido a respeito de autismo, né e como, eu fico pensando, como pode? porque hoje, tem muitas crianças, né, não só crianças, pessoas adultas também mas hoje, se eu não me engano, tá, eu sei que ano passado uma informação que eu tinha de cada 68 crianças que nasciam, né, uma era autista agora, se não me engano, é uma a cada 59 crianças é autista então é um índice muito grande, a gente precisa saber a respeito independente se você tem filho com autismo ou não eu acho que deve se, é, procurar saber até pra poder olhar pra um sobrinho, pra um neto pra um filho, até, né, filho de um amigo e poder, né, ajudar de alguma maneira se perceber alguma maneira, né se perceber alguma coisa, poder dizer olha, leva, né, conversa orientar, claro que isso a gente tem que fazer com muito cuidado e não é com qualquer pessoa que dá pra fazer, né mas enfim, é, o que eu quero dizer pra você então pra vocês mães, participem se você tiver oportunidade, né veja onde é a AMA na sua cidade ligue, se cadastre, né pra você ter informações é, buscar o Facebook da AMA é, Facebook também de outros grupos, né que tenha, de repente, na sua cidade grupos que fazem rodas de conversa que isso acontece aqui na minha cidade, né depois que a gente entrar nesse mundo a gente fica sabendo que existe sim tem muitas coisas pra participar depois que eu comecei a participar de cursos e palestras eu fui entendendo, né, sobre a parte cognitiva fui aprendendo sobre as desordens sensoriais que são tão comuns, né em pessoas que têm autismo e tudo isso me ajudou muito, sabe até o Beni, ele tinha uma mania de ficar repetindo as coisas tipo assim mamãe, essa flor é vermelha mamãe, essa flor é vermelha mamãe, essa flor é vermelha e aí, isso bem no comecinho eu não sabia como lidar com isso eu dizia, tá, Beni a mamãe já entendeu né, e ele às vezes continuava dizendo não, mamãe, mas essa flor é vermelha depois, aí eu fui aprendendo, sabe esses cursos ah, Patrícia, né tipo, eu pergunto ah, como é que eu faço? meu filho faz isso das pessoas, ah e pergunta, né porque normalmente esses cursos palestras tem oportunidade de perguntar aí eu pergunto mesmo até hoje eu pergunto tudo qualquer dúvida eu pergunto não tenho vergonha porque às vezes as pessoas a minha dúvida vai ser a dúvida de muitas outras pessoas que não tem coragem de perguntar e, tipo, o Beni ficava nessa mamãe, essa flor é vermelha mamãe, a flor é vermelha mamãe, a flor é vermelha falava, falava várias vezes aí eu aprendi que, né que eu não deveria de dizer tá, deu, não fala mais eu deveria de mudar o foco dele né dizer, ah, olha aqui, Beni isso aqui tá vendo isso aqui ou então Beni, vem vamos fazer isso vamos dar uma voltinha pegar na mão né tirar daquela situação sem ficar para de falar ah, Beni, está adeus já ouvi fazer essas coisas então, assim isso eu tô dando um exemplo mas eu aprendi muitas coisas muitas coisas sobre o autismo nesses cursos então, assim procure saber onde tem vases na sua cidade não tem mais ter uma cidade próxima vale a pena a gente vem tão informado tão, sabe é é tão é tão satisfatório quando você aprende a lidar né com uma situação pode ajudar o seu filho a crescer a desenvolver a perder essas características hoje meu filho tem tão poucas características de autismo tão poucas que já para a maioria das pessoas é quase imperceptível então e eu sei que claro eu sei que é um conjunto de coisas já falei no outro vídeo né eu sei que Deus ele tem abençoado muito bem início né eu creio em Deus vocês sabem a maioria já me conhece sabe que eu sou pastora creio no Senhor eu sei que ele tem feito a parte dele né que é o impossível aquilo que eu não consigo fazer que os profissionais não conseguem fazer mas a gente tem que se informar tem que buscar informação e isso ajuda muito né ajuda muito então faça isso tá bom é isso eu já queria deixar esse recadinho para você poder procurar na sua cidade algo que possa te ajudar e ajudar também o seu filho beijo mães beijo para todos que estão me assistindo dá um joinha se você gostou do meu vídeo e se inscreva no meu canal um abração e até a próxima que Deus te abençoe que Deus te abençoe